Oi, oi! Meu nome é Vivian Salas, eu sou psicóloga e hoje é o dia da mentira, mas eu quero falar a verdade sobre a mentira. É muito comum as pessoas mentirem. De acordo com a nossa evolução da espécie humana, a fala, a negociação, a mentira foi sendo aprimorada. Existem aquelas mentiras que aborrecem, aquelas que divertem, aquelas que são toleráveis e tá tudo bem, mas existem aquelas que realmente podem vir a destruir. Quando essa mentira passa a ser compulsiva, é aí que vem o problema. Aí começam algumas situações desagradáveis, a pessoa mente de forma compulsiva e essa é a mitomania, que já é considerada uma doença pelo DSMI, que é uma condição de adoecimento do humor das emoções. Geralmente, o indivíduo mente de forma desnecessária, de forma desenfreada e ele não consegue parar de mentir. Existe tratamento. Primeiramente, essa pessoa é importante que ela identifique que ela mente. Geralmente, a mitomania fica um pouco aborrecido, às vezes ele nega quando você confronta a mentira. Mas uma vez que ele considera que mente, ele pode buscar ajuda e ele pode sim ser, às vezes, medicado, porque geralmente a mitomania pode ser um traço comportamental de uma condição, de uma doença base como borderline, transtornos de personalidade, depressão. Existem pistas para identificar a mentira, mas esse é um assunto para uma outra hora. Existem pistas para identificar a mentira, mas esse é um traço comportamental de uma doença base. Existem pistas para identificar a mentira, mas esse é um traço comportamental de 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 um traço comportamental.